Daquele jeitão, chorando, né, velho? Ei, já, mulher, não é pra rapaz, já! Ei, 51, vai! Por isso que é o mesmo, rapaz! Segura a cela, vai aqui! Quem sabe canta em casa, viu? Vem! Ei, mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que sobra o cheiro Rainha desse vaqueiro Você sobe e faz o bem O meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Segura a barriga! O teu abraço me esquenta Teu cheiro, minha limã Ô, mulher querida, vai Você é minha paixão A deusada essa canção Estrela da minha estrada Mas valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Tem a mão do tempo a par Arroja! Mas quando recebi Sorrindo dizem Arroja! As coisas boas que faz Olhar no quarto Ou no banheiro Tanto olhar seu corpo inteiro Tem jeito lindo demais Só faz a paixão crescer E mulher como você Até iguana atrás E eu vou falar pra teus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Pois se eles não concordarem Vou contar nós se casar Eu vou carregar você Mas nem que o céu caia em pedaços Só pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Ei, mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda sempre O Deus e a natureza Quem te deu tanta beleza Tão desnubrante e sereno És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com o pé Eu sou aquele apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Mas tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente E você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser feliz, prazer Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser feliz, prazer Vai, Rony! Vai! Vai! Ei, Marinho, que coisa boa, véi! Marinho, que coisa boa, véi! Wesley, Igor, cara! Bom demais daqui Marinho Obrigado a vocês pelo carinho mais uma vez Gente que agradece de coração Obrigado pelo convite desde já, viu? A gente que te agradece, cara Por você ter tido essa ideia Que é uma ideia muito boa Pra estar reunindo a galera do nosso estilo Do nosso segmento Isso é muito bom Obrigado mesmo pelo carinho Obrigado a todos de casa que estão nos assistindo E eu vou só vender nosso peixe aqui um pouquinho Puxa, na hora Vamos vender piaba, traíra, tudo aqui Vocês que estão acompanhando aí a live da Sela Vaqueira Participação aqui de Wesley Igor Daqui a pouquinho tem o William Semparia também, viu? Com certeza E entre outros, né? Muito mais aí O meu cabaré e a galera toda aí Que vai participar ainda Gente, ó Wesley Igor tá de CD novo Foi lançado hoje Nosso CD 100% Vaquejada O pai nem me mandou, ó É, mas eu vou lhe mandar, sim É só ir lá no YouTube Ou no sua musica.com E digitar Wesley Igor 100% Vaquejada Que você vai baixar e comer água O bicho tá bom Vai ser demais Já embebdei três, véi Calma aí Sai daqui Ele vai tomar um ouvindo ele E aí Obrigado.